Boa tarde, meus pãezinhos, meus fofinhos, meus chuchus do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Inhandeara. Aqui é a Prof. Carol. Hoje nós vamos dar início a nossas correções das atividades de segunda-feira e depois vou explicar o que vocês farão para a semana que vem, certo? Espero que estejam bem, super animados para a nossa aula, com a apostila em mãos, um lápis e uma borracha para a gente seguir com as nossas correções, tudo bem? Então vamos lá, confabulando de uma forma diferente, de uma forma animadinha e divertida com a lebre e a tartaruga, como vimos aqui no exemplo do cartunista Fernando Gonçalves. Então nós iniciamos na página 33, onde vocês tinham aí um desafio, que era criar sua própria versão moderna em quadrinhos para a fábula de Exopo, que você quisesse. Aqui você deveria colocar o título e depois você deveria fazer aqui a historinha nos quadrinhos. Eu gostaria tanto de ver, é óbvio que eu irei ver assim que nós tivermos oportunidade. Se vocês puderem, coloquem a foto dessa atividade no grupo para que a Prof. possa ver, para que vocês possam socializar as suas criações, vocês têm ideias tão incríveis. Então vamos aí divulgar o que vocês fizeram aí de novidade para as fábulas que já existem, colocando uma nova versão, uma nova roupagem, tá bom? Então, coloquem lá no grupo se vocês tiverem oportunidade, tudo bem? Então aqui é uma questão mais pessoal, onde vocês tinham que soltar a sua criatividade e a sua imaginação. Aí nós vamos para a página 34, na fábula trabalhada que foi a raposa e as uvas. Uma fábula que traz muito ensinamento, que nos ensina a não desprezar aquilo que nós não podemos obter. Exatamente o que a raposa fez, uma atitude reprovável, certo? Então ali, na questãozinha número 1, nós temos assim, a perguntinha. Hum, essa raposa é muito danada. Será que é isso mesmo que ela pensa? Observe que essa fábula não traz uma moral da história no finalzinho, né? Explícita, escrita. Ela não está ali, como todas, mas isso não importa, já que podemos refletir sobre o que ela diz, não é mesmo? Então vamos lá. Se a raposa queria tanto provar aquelas uvas, por que ela desistiu de pegá-las? Então, gente, nós já lemos a historinha, né? E nós podemos concluir que ela desistiu de pegar as uvas porque elas estavam fora do seu alcance, porque elas estavam no alto, porque a raposa não conseguiu. Então, ela acabou desistindo. Questão B. Você acha que desistir diante de uma dificuldade pode ser uma boa solução? Então, por quê? Pessoal, é assim, é uma questão de reflexão, de pensar nas atitudes. Então, o ideal é que vocês percebam que as dificuldades que nós encontramos no caminho para conquistar algo que desejamos não são motivo para desistir dos nossos sonhos. Que se nós desistirmos no primeiro obstáculo, nós nunca vamos conseguir realizar o que queremos. Então, nós devemos ser persistentes, igual a tartaruga. Vocês viram que a tartaruga, ela não se abateu pelos comentários da lebre. Ela foi persistente, mesmo contra tudo e todos, ela chegou até o final. Então, nas nossas vidas, nós encontraremos, às vezes, dificuldades para alcançar alguma coisa. Mas nem por isso nós devemos desistir. Tudo bem? Então, agora nós vamos para a página 35, na questãozinha C. Agora, crie uma moral da história para essa fábula e escreva na linha do quadro abaixo do texto. Na página anterior, depois compare com as dos colegas. Então, aqui, essa moral, ela pode ser da forma como você compreendeu. Também pode ser algumas frases feitas, como Quem desdenha quer comprar. Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. Aqueles que são incapazes de atingir sua própria meta, tendem a desprezá-la para diminuir o que aquilo representa. É fácil desprezar aquilo que não se pode alcançar. Então, há várias possibilidades para vocês colocarem aqui. Se vocês colocaram alguma diferente do que a prof falou, mas que caia no mesmo significado, tudo bem. Pode mudar as palavrinhas. Só que o sentido tem que ser voltado para algo que você despreza quando você não consegue alcançar. Tudo bem? Então, agora nós vamos para a questão 2, tá? Você já sabe que o sinal que marca a fala de uma personagem é o travessão. Agora, localize no texto a fala da raposa. E a partir do que você observou, responda. O travessão é usado em parágrafo? Aí você tinha que fazer um X. Então, sim. Aqui, tá? Ele é usado em parágrafo. Numere os parágrafos do texto da página anterior. E em seguida, complete as informações abaixo. Então, vocês tinham que numerar os parágrafos do textinho aqui, certo? E aí você tinha que responder. Aqui na número 3, completar. Então, aqui a palavrinha para você escrever é a sétima palavra do segundo parágrafo é parreira. Então, você tinha que ir lá no textinho, tá? Localizar o segundo parágrafo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sétima palavra do segundo parágrafo, parreira. Ok? Depois. A primeira palavra do... A primeira palavra do... Terceiro parágrafo é depois. Então, olha só. A primeira palavra do terceiro parágrafo, ó. Terceiro parágrafo. Primeira palavra, depois. Tá? E a última palavra do quarto parágrafo é mesmo. Tá? A última palavra do quarto parágrafo é mesmo. Tudo bem? Então, prosseguindo com as nossas correções. Agora, deixa eu só verificar onde nós encerramos. Eu creio que seja aqui. Nós vamos até a 36. Então, essa é a última da correção. Certinho? Que é uma produçãozinha, tá? Que vocês tinham que imaginar que assim que a raposa desistiu de pegar as uvas da parreira, vocês tinham que imaginar que ela se encontrou com a formiga. Da fábula cigarra e a formiga. Então, que conversa vocês acham que elas tiveram? Aqui era pra vocês treinarem a questão dos diálogos, do parágrafo, da letra maiúscula, do trocar de travessão somente quando troca de personagem, certo? Então, aqui nós vamos fazer a correção assim que for possível, tá? Se tivermos aí mais um encontro para a devolução de produção textual, ou se não, quando tivermos novamente nas nossas aulas presenciais, aí a prof vai estar olhando, corrigindo tudo que vocês fizeram, tudo bem? Então, agora, nesse momento que nós terminamos as correções das aulas, nós vamos para a correção da tarefinha, que é da lição 7 e 8, tá? A lição 7 e 8, só um minutinho, que eu tenho que me organizar aqui, eu tenho que ir lá em cima, abrir a página da tarefinha, e agora eu fecho aqui e eu venho nas lições, lição 7, vamos lá, 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 aqui, chegamos! Então, aqui na lição 7, você tem a fábula do Corvo da Raposa, e aí, você tem uma versão em quadrinhos para completar os balões, né? E os espaços em branco com suas palavras. Então, também é uma atividade que não tem uma resposta pronta, porque cada um deve ter feito do seu jeitinho, da sua preferência, nós vamos ter que socializar, né? Quando nós voltarmos, mas para vocês treinarem, né? Muito importante vocês irem treinando essa questão de diálogos, tá? E também vocês tinham a tarefinha da lição 8, ali nós temos o galo e a pérola, né? E aí, tinha uns errinhos ali, né? Uns desvios ortográficos. Então, vocês tinham que corrigir e reescrever o textinho. Então, olha só, aqui, tinha que começar com letra maiúscula, certo? E aí, você tinha que dar parágrafo. Então, você tinha que dar o espacinho de um dedinho, e aí, eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam observar se vocês fizeram certinho. Então, olha só, aqui eu tenho que dar o parágrafo e começar o 1 com o maiúsculo. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. Aí, na próxima linha, parágrafo de um dedinho, letra maiúscula. Ele, então, pensou na outra linha, parágrafo, né? Travessão, letra maiúscula. Está até em vermelho aqui, em destaque, para vocês observarem, tá? Se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz. Mas, para mim, uma pérola não serve para nada. Então, olhem que esse mas, ele veio aqui para o finalzinho. Por quê? Porque continuação, não é verdade? E aí, nós viemos aqui, nesse seria, com S maiúsculo, porque é após o ponto final, certo? Depois, você vai para o próximo parágrafo, com a letra maiúscula, no deixou, certo? Deixou a pérola onde estava e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. Fábula de Esopo, na versão de Ruth Rocha. Então, vocês terão aqui, pessoal, ó, dá uma olhadinha. O maiúsculo, o E de L, o C, contraversão, depois o mas, lá na beiradinha, e parágrafo para a palavrinha deixou. Porque aqui estava tudo bagunçadinho, sem parágrafo, sem letra maiúscula, correto? Então, agora, para a próxima aula, vocês farão a lição 9, certo? A lição 9, ó, você já sabe que as personagens das fábulas, em geral, em geral animais, deixa eu mostrar aqui. Em geral animais revelam características humanas. Isso torna possível escrever histórias que representam acontecimentos reais e vividos pelas pessoas. Juntando tudo o que já se sabia e o que aprendeu neste caderno sobre fábulas, propomos que você preencha um álbum especial nesta e na próxima lição. Ele foi organizado por personagens que você conhece muito bem. Essa turma fotografou momentos que viveram em suas histórias. E como em um diário registraram tudinho, ops, nem tudo. Uma parte ficou para você. Então, vamos lá, escreva, desenhe, dê sua opinião. Aqui, o espaço é todo seu. Olha só, nós temos a lebre, a tartaruga, a raposa, o leão, o lobo. Aí vocês vão para a página 120. Então, olha só. Confesso que a minha fama não é das melhores. Já fui chamada de... Então, vocês vão completar. Do que será que a lebre já foi chamada? Aí vocês vão completar e depois desenhar. Eis aqui o pior dia da minha vida. Vocês vão representar aqui o pior dia da vida da lebre. Qual foi o pior dia dela? Que situação foi que aconteceu que nós podemos considerar que foi o pior dia da vida dela? Vocês vão representar aqui. Então, completar o pensamento dela aqui na linha. Pode ser com uma frase ou uma palavra. E aqui fazer o desenho e pintar. Depois, aqui nós temos... Em meu último sonho, eu disse poucas e boas àquela tartaruga. Então, a lebre ficou tão traumatizada com a derrota que ela ficou até sonhando com a tartaruga. O que será que ela disse para a tartaruga no último sonho? Aqui, ela falou que disse poucas e boas. O que será que ela disse? Aí vocês vão colocar. Tá bom? Depois aqui. Continuando a tarefinha. A mesma tarefinha ainda. Lição nove. Agora é a tartaruga. Então, aqui vocês têm uma foto antiga, tirada meia hora após a corrida. Que me fez a tartaruga mais famosa das fábulas. Eu e meu filho, é como sempre digo. O que será que a tartaruga sempre diz? Tá? Embora aquela lebre danada acredite que foi injustiçada. Eu sei que fiz por merecer. Pois para vencer, precisei ser. O que será que a tartaruga precisou ser para ela vencer? Você vai completar. E aqui, você também vai colocar ela... O que ela sempre diz? Eu e meu filho, é como sempre digo. Tá? Aí você pode aqui desenhar a situação em que você escreveu aqui. Para vencer, ela precisou ser. Você escreve e aqui você pode fazer o desenho. Tá? Então, essa é a tarefinha. Essa é a tarefinha. Agora, a prof vai voltar para as atividades. Para explicar o que vocês farão para a próxima aula. Tá? Deixa a prof voltar lá. Aí, nós vamos começar... Com o conteúdo ortográfico. Que é o uso do C e do Q. Deixa eu só encontrar aqui. Vamos lá. Acho que tá chegando. Tá chegando. Está chegando. Pessoal, eu vou explicar para vocês agora um conteúdo novo. Então, bastante atenção. Saindo um pouquinho agora das fábulas, que são maravilhosas e super divertidas. Mas, agora, a gente vai falar um pouquinho de ortografia. Para vocês poderem crescer. Escrevendo muito bem. Escrevendo bonitinho. Tá bom? Nós vamos fazer agora um estudo do uso do C. Vou aproximar aqui, ó. Do uso do C e do Q, tá? Então, observando aqui as palavrinhas, vocês vão ver que estão em destaque. Elas estão em destaque. Vamos ler em voz alta? Eu quero que vocês leiam junto comigo essas palavrinhas, tá? Um, dois, três. Cigarra, bico, comida, queijo, quito, ter, acudir, buraco, questão, aquilo, vencedora, cidade, casa, corvo. Cigarra, vo, cegonha, queijo, cereais, amanhecer, quieto. Então, pessoal, vocês observaram a pronúncia? Olha só a diferença quando você fala cigarra e bico ou comida. Esse som, ele não tem o som do cá, co, cu. Por quê? Porque está ao lado do i. Então, uma coisa muito importante que vocês devem observar é que as palavras, quando elas estão, as palavras escritas com c, quando elas estão ao lado da vogal e, i, elas têm som de s. Olha só, cigarra, cegonha, cereais. Não está com o som de s? Porque está ao lado do e e do i. Agora, quando está ao lado do a, do oi, do u, tem som de cacocu. Olha só. Bico, comida, acudir, casa. E a letra que, u, olha só. Queijo, aquilo, questão. Também tem o som do cá. Então, se nós formos falar em som, cá, que, que, co, cu, nós vamos ter o cá com o c, o que com o que e o u, o que com o que e o u, o co com o c e o u, e o cu com o c u. Então, nós não vamos ter o som do cá, do que, ao lado do c. Ele vai ficar com o som de s. E também observem que o que e u, embora tenhamos duas letras, nós temos apenas um som. Então, eu vou falar queijo, você escutou o som do u? Eu não disse coeijo, eu disse queijo. Você escutou o som do c e do e, né? Quei, em momento algum você escutou o som do u. Então, aqui você tem duas letras e um som. Tudo bem? Então, eu quero que vocês, pensando no som, no som, que vocês organizem nesse quadro aqui, tomando como referência o som das palavras já colocadas. Então, você vai ter como referência a primeira palavrinha de cada coluna. Aqui você não tem a palavra casa? Seguindo esse som, cá. Pra você ter o som do q, você pode colocar a palavra cegonha? Vai acompanhar o som do cá? Não, não vai. Porque cegonha, o c está com o som de s. Então, cegonha vai vir pra qual coluna? Qual coluna que o c tem som de s? Essa daqui, cidade. Porque as vogais e, i, ficam com os, tornam o c com o som de s. Vamos procurar, então, ó. Cigarra. Cigarra vai vir aqui, casa. Não tem som de cá, nem de cu, nem de cu. Então, vai ter som de s, igual cidade. Você vai pôr cigarra aqui. Bico. O bico, aqui você nem precisa ter dúvida, porque é o q e o u. O q e o u, você vai pegar todas as palavras com q e o u Você tem que saber diferenciar aqui o som de cá e o som de si. Aqui você vai pôr as palavras que tem a som de s, como cigarra, bico. Bico você vai poder pôr aqui. O co tem som de s? Não, tem som de cá. Cá, co, cu. Cá, co, cu vai vir aqui. C e si vai vir aqui. Então, bico, comida, queijo, que tu te, acudir, acudir. E aí, vocês vão fazendo as outras, seguindo o som. Tudo bem? Qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Aí, seguindo, prosseguindo, ó. Depois de conferir com o professor, se o agrupamento está correto, e nós vamos conferir na segunda, vocês vão responder. Por que as palavras cegonha e comida não ficaram no mesmo grupo? Por que que cegonha e comida não ficaram no mesmo grupo? Vocês podem escrever aqui, ó. Não tem linha, mas podem colocar. Por que será que cegonha e comida não ficaram no mesmo grupo? Porque cegonha vai ficar aqui e comida vai ficar aqui. Por que que ficaram separadas, hein? Por que será? Leia novamente as palavras com Q, U, apresentadas no início dessa atividade e pinte a vogal que vem logo depois do U. Então, aqui, vocês vão ler novamente as palavras com Q, U, tá? Estão até em destaque, estão em vermelho. E vocês vão pintar. E vocês vão pintar.